Eu peço a paz e liberdade, justiça pros meus irmãos Que estão trancafiados, exilados do mundão Polícia e preconceito, anda sempre lado a lado Sozinho na quebrada, tem que sempre andar ligado Porque eu tô no corre, a vida é um jogo todo dia Eu jogo pra vencer, sem luta não há conquista O rap tá na veia, na mente, no coração Sou a voz da minha quebrada, foi Deus que me deu o dom Guiado por São Jorge, guerreiro meu protetor Um Robin Hood da quebrada, um vida louca sofredor O sol brilha pra todos, mas não é todos que usufruem A lei do homem te limita, vê as estrelas, a luz No canvinho, o pivete jogando bola descalço Futuro artilheiro, cipa, assaltante nato Deus, onde isso vai parar? Todo mundo se matando, o mundo tá para acabar Drogas corroendo, a mente do homem Nunca pense nada, nunca dorme, nunca come, irmão Tenha luz no fim do túnel Com muita fé em Deus, você pode ganhar o mundo Cresce no coração e corre pelas veias Rap na zona norte vai, mil tretas Vamos correr atrás, lutando contra as incertezas O seu caráter é feito pela sua cabeça Tamo no jogo, lutando pra ganhar Com Jesus no coração, parceiro, é nóis que tá Cresce no coração e corre pelas veias Rap na zona norte vai, mil tretas Vamos correr atrás, lutando contra as incertezas O seu caráter é feito pela sua cabeça Tamo no jogo, lutando pra ganhar Com Jesus no coração, parceiro, é nóis que tá É nóis que tá, vamos lá Fé no jogo, eu vou ganhar Dinheiro eu quero E os pé de black quer me derrubar Sou JJ, sabe aqui o bang é louco Sou da favela, sobrevivendo no mundo dos louco Louco é pouco, gladiando contra o sistema Rosas e espinho, nada é luxo Tamo na arena, selva de pedra Aqui é o país da fome, ladrão de terno Traz ilusão e depois se esconde, que se dane Eu sou favela, bem cozido e ela é minha raiz Parceiro, eu vou lutar por ela Quero direito e igualdade pra todos os irmãos E caminhar sem tomar um enquadro no chão Polícia forja, entope seu bolso de droga Uma palavra torta já era, eles te pegam e te estouram Tem que ter fé, parceiro, assim que é Saudoso, sabota, falava, polícia sai do pé Nada é impossível, talvez um pouco difícil Eu quero paz, amor, meu mano, e os verdadeiros comigo Na alegria, até mesmo na tristeza ou na pobreza Ou quem sabe até na riqueza E moleque, humildade gera tudo Com muita fé em Deus, você pode ganhar o mundo Vem, cresce no coração e corre pelas veias Rap na zona norte, vai mil tretas Vamos correr atrás, lutando contra a incerteza Vamos correr atrás, lutando contra a incerteza O seu caráter é feito pela sua cabeça Tamo no jogo, lutando pra ganhar Com Jesus no coração, parceiro, é nóis que tá Cresce no coração e corre pelas veias Rap na zona norte, vai mil tretas Vamos correr atrás, lutando contra a incerteza O seu caráter é feito pela sua cabeça Tamo no jogo, lutando pra ganhar Com Jesus no coração, parceiro, é nóis que tá Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri